Oie, aqui é a Kati, e hoje eu vim trazer o resumão do update. Enfim, chegou, chegou a atualização mais esperada por todos. E essa atualização braba veio com o Evento G-Drop de lugares alternativos para dropar itens de tesouros. Agora os itens caem, gente. Mas falando em evento, temos alguns em especiais. O primeiro deles é de livro de treinamento no F3. Eles estão com descontinhos e pode ser comprado por um valor de prata bem em conta. Também tem o evento de caçar um coelhinho e velha, com uma cenourinha que vocês podem obter nas recompensas no Y. Capturando o seu Pokémon, quer dizer, o seu coelhinho, você irá trocá-lo com o Bartali e receberá algumas recompensas. E também temos o evento de drop da caixa de presente de Slim. Essa caixa pode ser obtida nos spoilers de mobs, coleta, pesca e pode ser trocada com Slim na Taverna de Velha. Também há um calendário especial em comemoração ao feriado de ação de graças na Coreia, onde irá dar uma fada T3, itens de decoração e FS de 100 no último dia. Agora vamos falar um pouco sobre a temporada Plus. Essa temporada vai permanecer que nem as outras temporadas, só que com o diferencial de poder aprimorar com maior facilidade os Tuvalas. As pedras de aprimoramento Vala agora tem descrição de onde pode ser encontrada dentro do jogo ou local. Foi alterada a quantidade necessária de pedras negras de magia refinada ao aprimorar. O eco de fissura está dropando o acessório do Tuvala, tá bem facinho de aprimorar, gente. Aproveite, lembrando que as armas e armaduras do Valapen dessa temporada serão todos convertidos para item Boss Teth no dia 29. E de eventos de temporada tem o evento de Uppie. Você vai conseguir algumas recompensas no Y. Tem algumas coisinhas bem bacanas, dê uma olhada. Enfim, foi adicionado as partes dos itens tesouros das Poções Infinitas, nas quais mencionei no meu vídeo anterior. Funciona assim. Você irá juntar as partes e ir construindo a Poção Infinita. Essas partes caem dentro do spot de cada parte do item tesouro. E também será possível craftar as Poções Babies da Poção Infinita com alguma parte do item tesouro das partes que você já tem. Menos a Poção de Mana. Eu fiquei muito frustrada com isso, porque querendo ou não, uma pequena Poçãozinha de Mana já dá pra ajudar bastante dentro do jogo. Você irá conseguir um item chamado Fonte de Água Incessante com Merindola e irá craftar em combinação no inventário. Essa NPC será sua parceira ao craftar a Poção. Também está tendo um evento para títulos, para quem já craftou a Poção Infinita ou quem está ainda pra craftar. Só que esse evento é até dia 6 do 10. Os títulos para as Poções Infinitas são Aquele que abre o amanhecer para a Poção de Vida, Aquele que fecha o amanhecer para a Poção de Mana. As cores são de escolha do jogador. A cor é tipo um amarelinho clarinho e um azul clarinho também. Para você obter esse título, você irá fazer uma combinação com a sua Poção Infinita mais um pó de chama ou um pó do tempo. Aí vai mudar as cores. No meu ver, é só questão de estética mesmo, não dá um outro efeito adicional. Nessa atualização, foi colocado um sistema maravilhoso de venda de espólio dentro do armazém. O que facilita muito quem ousa a empregada de armazém enquanto grinda. É só você chegar no seu armazém, colocar para vender e tchau tchau lixinho. Também foi implementado um sistema novo de recarga de pergaminhos de obtenção. Onde você pode ativar e desativar o buff de obtenção. Agora não precisa trocar de chá para ir no banheiro e é só desligar a obtenção que está tudo bem. Nesse sistema, você vai ter dois níveis de ativação e possuir um buff próprio de 50% a 100% de obtenção. E por último, o petizinho de Serendia. Essa missão é uma vez por família, você irá conseguir um lindo coelhinho concluindo a missão Gorducho de Lauri. Você pode obter essa missão em sugeridas com o capitão da vanguarda. Enfim pessoal, esse foi o resumão do nosso update. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito ansiosa para testar tudo, para vir o calendário da Ação de Graças da Coreia. Porque tem muita coisa que eu gostaria de usar daquele calendário. Se você gostou do vídeo, deixe um curtir, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, coloque sua dúvida que eu prometo responder no próximo vídeo. E é isso gente, muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.